E aí, cê tá de funk? Chama que tá tendo, fio. Tinha o posto do L.T. E se que eu não ia chegar, né? Falador, pagou com a língua. Falador, só falou. E quanto critica, eu que tô. Eu que só amo com a minha família. Varo se perguntou, cê tá fazendo o que da vida? Aí, mal de falar, se for com a própria língua. Não é querendo me pagar, mas já que tem uma goma linda. Pai, minha senhora. É só visão de maloca. É só beat responsa. Enquanto eles falam. Nós tá caçando onça, multiplicando peixe. Loupo, guará, nós conta. Na terra da garoa. É só visão de maloca. Nessa história é boa. Murilo é liter no beat. E nós que conta onça, multiplicando peixe. Loupo, guará, nós conta. Na terra da garoa. Mal de falar, pagou com a própria língua. Tomou tanta conta da minha vida. Esqueceu de tomar da sua. No gueto é mais respeito, mais conceito. Pega a visão maloca. Que aqui é nua e crua. Léquer é no par, mas respeito. É que sou maloca, príncipe do gueto. Vários nunca me deu nada, mas se não é o caso. É que tu não corre pra deixar o legado. Léquer é no par, mas respeito. É que sou maloca, príncipe do gueto. Vários nunca me deu nada, mas se não é o caso. Lóis que tá no corre pra deixar o legado. Licença aqui, manter a humildade, só respeito. Vem uma resposta, então tem que fazer direito. Mó preconceito, vi um monte criticar o gueto. Só porque cheguei de chinelo com o Lala no peito. Tô enjoado, vou chamar só no bigode. A morena, a ruiva, a loira que me deixa forte. Chama atenção, o barulho da Porsche. Eu vou tirar no giro o prêmio e falar que é deboche. Dá pra ponte pra cá, é nós que tá no toque. Dá pra ponte pra lá, é nós que tá esperando o monte. Eu tô em busca de progresso, fiz por onde? Pra invejoso, enrustida, bala, come. Dá pra ponte pra cá, graças a Deus que a firma é forte. A vida mudou e nem pegamos no revolver. Confio em Deus e sei que ele é o meu norte. Confio em Deus e sei que ele é o meu norte. Nem me viu, passei a dois mil volts. Zé por mil, que aguentando a noite toda. O som estralando, mas ninguém ajudou quando tava faltando. E a mil por cê, mil pra mim, é assim que tem que ser. Pra chegar no milhão, disciplina e proceder. Mas é para usar o amor, faz uma pra viver. Se eu faz peso nessa terra, eu vou fazer o quê? Manda me acordar, que eu tô quase gostosa. Vou de lá costada, sou quase importada. Com a siliconada, safada do SUS. Aqui é zero mancada, não entendeu nada. Quanto fez malaca passar. Divulgue azul, cê viu. É querendo parra, mas respeito. É que sou maloca, príncipe do gueto. Vários nunca me deu nada, mas se não é o caso. É que tu não corre pra deixar o legado. É querendo parra, mas respeito. É que sou maloca, príncipe do gueto. Vários nunca me deu nada, mas se não é o caso. Nós que tá no corre pra deixar o legado. E só quem é, desce, sobe a ladeira. Não fui um príncipe, mas exigi. Num castelo de madeira, onde te agoteira. Vários problemas, mas com muita fé eu resolvi. E hoje eu vim aqui pra relatar. E que é possível fazer o mundo melhor nesse lugar. Com força de vontade pra eu esperar. Que Deus permite cair, mas só quem pode levantar. Mais uma vez, eu vou despinguilado na madruga por aí. Calando a boca de quem disse que eu ia cair. Eu sou abençoado, tu ciente é fato. Que vários tentam contra mim mais uma vez. Eu vou despinguilado na madruga por aí. Calando a boca de quem disse que eu ia cair. Eu sou abençoado, tu ciente é fato. Que vários tentam contra mim mais uma vez. É querendo parra, mas respeito. É que sou maloca, príncipe do gueto. Vários nunca me deu nada, mas se não é o caso. É que tu não corre pra deixar o legado. É querendo parra, mas respeito. É que sou maloca, príncipe do gueto. Vários nunca me deu nada, mas se não é o caso. Nós que tá no corre pra deixar o legado. Vários nunca me deu nada, mas se não é o caso.